Ficamos grandes, já podemos subir na... Olha só que imagem bonitona! Demais, né? Beleza, subimos aqui e vemos que tem... Opa galera! E sejam bem-vindos aqui a mais um episódio galera, do nosso detonado de The Legend of Zelda. Olha só, eu usei sem querer. Termine este cap aqui no canal, quando eu do play. E galera, no episódio anterior, a gente descobriu como conseguir essas roupas aqui, né? Diferente. Ter um link azul e um link vermelho. Vocês descobriram como fazer. E agora, o que eu quero mostrar para vocês é a localização das... Heart Pins. Pedaços de coração, né? Vamos descobrir como conseguir algumas... Muitas localizações, mas muitas mesmo. Começando por... Outro lugar aqui que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Precisa da ocarina do vento. A gente vai vir para cá, para o Monte Cremel. Cremel. Beleza. Chegando no Monte Cremel, a gente vai ter que descer, né? Exatamente. Vamos descer aqui. Beleza. Passamos por aqui sem tomar dano, pelo menos por enquanto. Eita. Ah, vou ter que descer. Beleza. Finalmente chegamos aqui. Você tem que chegar no topo lá. Ai, caramba. Beleza, galera. Você vem para cá. Ai, caramba. Deixa eu logo me equipar aqui. Vamos... Entrar aqui. Vamos logo... Ah, tá. Para cá. Vamos logo tirando tudo isso da frente. E você está vendo o que já tem ali, né? Para você pegar. É exatamente isso. Que viemos te pegar aqui. Já se prepare. Isso. Acabe com esse bicho maluco. Beleza. Pegamos Kingston. Kingstone. E também... Pedaço de coração. Percebe que você consegue fundir Kingstone com essa parede aqui. E mais um Goro vai aparecer. O? Agora finalmente eles vão conseguir quebrar a parede. Isso aí Beleza, usando a Karina de novo Vamos vir pra cá Ficar pequenino do tamanho de um minhas Vamos entrar aqui Na floresta Um vilarejo dos minhas Vamos vir pra essa casa aqui Com um telhado azul Vamos entrar Você vai fundir Kingstone com esse carinha aqui Mas eu creio que eu já fundi Kingstone com ele Fundindo Kingstone com ele, galera Você sai da casa Entra de novo Você faz isso três vezes Você vai fundir três vezes Kingstone com esse carinha aqui Mas por eu já ter feito isso Por isso que ele não parece Com um símbolo de Kingstone pra fazer Beleza Podemos vir pra cá Vamos atravessar a ponte Atravessando a ponte A gente sobe por aqui E vamos encontrar três Três entradas minhas Vamos entrar nessa Beleza Não tô afim de cair Beleza Conseguimos pedaço de Kingstone Derrote esse bichinho E você pega mais uma Headpit Beleza Tem as outras entradas aqui Conseguimos Kingstone Beleza Derrotando todos esses bichos Vamos conseguir mais Kingstone Vamos voltar Pra esse lado daqui Chegando aqui Vamos pegar isso aí E Beleza Vamos ficar pequeno agora Depois de ficar pequeno Você vai entrar aqui Vamos fugir Kingstone Com esse carinha aqui E olha o que nasce ali no chão Uma grande árvore Beleza Agora vamos ver Onde é que fica essa árvore No mapa né Claro Olha Ela fica exatamente Acho que aqui Não Aqui a gente pode ver Aqui ó Ela fica um pouquinho Mais em cima né A gente pode ficar grande E ir atrás dela Beleza Já ficamos grandes Já podemos subir na árvore Olha só que imagem Bonitona Demais né Beleza Subimos aqui Vemos que temos Vários baús pra pegar Inclusive Temos Olha só 200 rupias E nossa Heartbeat Pedaço de coração Beleza Agora vamos Vim pra cá Pra Castorville Cristal do Tempo Chegamos até aqui galera Aonde Queremos chegar Por que Ruino do Play Porque temos Esses lugares Pra visitar Que a gente liberou Lembra É só que a gente Não tava visitando Então vamos até lá Vamos ver O que temos Pra pegar Pedaço de Kingstone Vamos atravessar Aqui E aqui Conseguimos Mais pedaços De Kingstone Beleza Vamos atravessar Isso aqui Tome cuidado Com A serpente Vamos Vamos agora Esperar Beleza Chegou E vai Ela te atravessou Vamos subir aqui E descer E conseguimos Mais Kingstone Vocês Para não cair Vamos pegar Aquele Baú Ali Para não Deixar Nada Para trás E a Kingstone Beleza Galera Entrando aqui Prepare-se Para lutar Menos uma Beleza Menos duas Não é muito difícil De derrotar Esses bichos aqui Agora vamos pegar Mais um pedaço De coração Não é muito Tava Tchau, tchau!